Olá gente, tudo bem? Ai gente, hoje eu vim trazer pra vocês quais foram as minhas comprinhas no Paraguai nessa terceira vez que nós fomos foi eu, meu marido, meu pai e minha mãe nós fomos agora no feriado de carnaval é a terceira vez que a gente vai e eu gravei um vlog lá, gente não criei muita expectativa do vlog, tá? mas é legal pra vocês saberem a gente foi de carro, a gente saiu de Taubaté foram quase 15 horas de viagem entre 14 e 15 horas de viagem e tal então assim, é legal pra quem gosta e tudo mais então eu gravei o vlog, lá no vlog eu vou falar um pouco sobre os custos que nós tivemos como é que foi mas esse vídeo é pra falar das comprinhas boas porque teve uma comprinha ruim que eu fiz infelizmente eu caí num golpe comprei 14 Vitória Secrets falsificados infelizmente, mas eu gravei um vídeo separado de ataque no canal, tudo bem? então esses produtos que eu trago pra vocês agora são produtos verdadeiros e tudo mais, vou mostrando alguns eu vou mostrar a loja, alguns que são os perfumes do Dennis eu já não sei muito bem qual loja que ele comprou mas são originais, tá? o batom que eu tô usando, gente, é um da linha da Natura que eu não sei se tem essa cor mas é um tom caramelo muito bonito que eu gosto de combinar aí quando o meu olho tá um pouquinho mais chamativo que é o batom da linha Power esse aqui, eu chamo de batom longa duração ou batom stick ó, ele tem esse tom aqui na cor nossa, nem dá pra ver direito, gente nude 4M eu acho que tem sim, tá? mas assim, se vocês não encontrarem essa cor essa linha em si já vale muito a pena então vocês podem comprar qualquer produto da Natura comigo sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo meu cupom atual é o FESTA só que os cupons acabam rápido porque a gente tem um limite de 50 usos, né? então às vezes a pessoa só testa o carrinho ela não... às vezes não chega a finalizar a compra e já... o cupom já é utilizado ali então se por um acaso você for fazer a compra e o cupom FESTA já não tiver sendo... já não tiver disponível manda uma mensagem lá no meu Insta que é arroba tamiresunderlandcosméticos e eu te falo o cupom atual, tá bom? gente, sobre os valores eu não vou falar 100% dos valores aqui porque alguns produtos são lembrancinhas, são presentes então assim, os que eu lembrar e tal o que der pra eu falar, eu vou falar e se você... ah, Tamires, eu quero saber você não falou o valor de um produto, eu quero saber me manda uma mensagem no meu Insta, tá bom? privado lá, arroba tamiresunderlandcosméticos que eu te passo privado, tá bom? porque eu não vou falar o valor de tudo porque alguns são presentes gente, vou começar aqui vamos lá, eu vou falando eu gosto de contar a história, tá? não vai ser direto pra compra eu vou contando um pouquinho o histórico é... das duas... das outras duas vezes que eu fui ao Paraguai eu sempre vi, assim, o primeiro outdoor que eu via na estrada quando a gente já tava lá horas e horas na estrada mas eu lembro que o primeiro outdoor que a gente via era da loja Monalisa e ao mesmo tempo eu via o pessoal falar assim ah, não compre na Monalisa não é caro lá, é caro é uma loja muito legal tem de tudo, mas é muito caro então das duas primeiras vezes nós não fomos até lá até porque você tem que andar muito você vai subindo, 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 subindo aí você já tá lá, assim tanto desviado de tudo quanto é coisa que te oferecem que não sei o que você vai subindo mas dessa vez eu queria muito ir na Monalisa porque eu vi num vídeo que agora eles liberaram gravar vídeo lá inclusive gravei vídeo lá pra vocês também é... me perdi aqui ah, é num vídeo que eu assisti eu vi que lá tinha Bath & Body Works e eu queria muito comprar mais itens dessa marca quando eu fui ao Chile no ano passado nas férias eu comprei poucos itens comprei vela só e queria muito hidratante body splash deles então... e o sabonete líquido que faz espuminha então... eu falei assim não, dessa vez vamos subir na... vamos lá e deu certo fiquei muito feliz realmente é uma loja mais cara mas se a gente for ver é uma loja que tem artigos de luxo tem roupas de grife então... automaticamente vai ser mais caro mesmo Victoria Secrets depois... né... depois não, né? contando já esse histórico que eu comprei Victoria Secrets falso eu nem acho mais tão caro comprar Victoria Secrets na Monalisa porque é verdadeiro então... a gente tem a certeza de ser verdadeiro de ser original então lá... realmente os preços às vezes são um pouquinho mais caros mas você tem a segurança de ser 100% original mas vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei os meus itens assim... eu comprei bastante sabonete líquido e eles vazaram um pouquinho então meio que todos os meus itens da Bath & Body Works estão... estão... grudentinhos assim eu já passei um pano em todos eles mas ainda assim não saiu mas vamos lá, gente eu fiquei muito confusa eu fiquei muito elétrica vocês vão ver no vídeo quando eu vi aqui... rau! tipo assim... tal fragrância hidratante, sabonete e vários flash outra fragrância hidratante, sabonete e vários flash eu fiquei louca lá eu queria comprar aí eu tive uma estratégia dessa vez porque antes toda vez que eu ia tipo em lojas de perfumaria e tal eu tinha mania de ficar espirrando um monte de fragrância no braço chega uma hora que um tá cobrindo o outro e daí o que eu fazia dessa vez? tá chovendo, tá gente? eu abria sentia... ah, legal tal ia pro outro aí qual eu gostasse muito daí sim eu aplicava no meu punho mesmo sabe? no meu braço mesmo e vamos lá quais foram as fragrâncias que eu peguei? peguei aqui esse que é o Warm Vanilla Sugar olha só o frasco dele esse aqui eu já tinha visto um pouquinho a carinha dele em alguns vídeos algumas fotos de algumas pessoas que tinham ele é bem adocicado eu ainda não decorei as fragrâncias, tá? eu usei pouquíssimas vezes porque estavam todos guardadinhos ali pra eu gravar o vídeo então eu acabei nem usando depois que eu cheguei de lá então esse aqui eu sinto um cheiro doce bem gostosinho assim não é uma fragrância que eu pegue sempre mas é tipo ah, hoje eu quero um cheiro doce daí eu vou nele tá? não é assim a minha fragrância favorita mas eu gosto de ter opções adocicadas quando eu tô afim e comprei o hidratante dele essas aqui são as novas embalagens da Bath & Body Works as antigas se eu não estiver enganada tá? as antigas eram assim se eu não estiver enganada que eu não, né? tô começando a comprar a marca agora mas os hidratantes tinham nessa versão que é a versão Body Lotion tá? então esse aqui é igual ao outro e daí tinha esse aqui que é o compridinho tá tudo melando esse aqui é o Ultimate Hidratation Body Cream que eu acho e tem ácido hialurônico tá? eu acho que ele tem uma pelo que dizia aqui ele tem uma fórmula um pouquinho mais hidratante mas de fato eu não achei não achei a consistência dos dois até que parecida esse aqui é o In The Stars é bem bonito e o Body Splash foram somente esses dois porque daí eu fiz as duas duplinhas tá vendo? até é diferente não fazer duplinha esse aqui eu usei lá muito gostoso ele é o frutado levemente adocicado mais fresco ao mesmo tempo muito gostoso esse aqui tipo naturalmente eu gostei mais que o outro tá? e daí eu peguei dois hidratantes esse aqui é o Champagne Toast olha só que lindo esse frasco gente ai meu Deus ó ele tem aqui um lapidado que lembra um pouco diamante não sei o cheiro dele é bem forte eu usei ele no dia que a gente voltou que a gente veio embora então eu fiquei no carro por muitas horas e eu toda hora ficava meio que medindo ali a fragrância sabe? muito gostoso ele é doce doce mesmo lembra da noni com com tipo coisa que você vai passar no pão que é doce esqueci o nome geleia geleia tá? é bem doce mesmo esse aqui gente eu nem lembro rosy ó um verdinho esse aqui eu não lembro mesmo desde a gente chegou quarta-feira hoje é sábado eu não fiquei mexendo mais nas coisas hum delicinha ele tem um cheiro cheirinho de flor cheirinho floral com creminho sabe? imaginem um hidratante branco um creme branco só que floral os sabonetes líquidos eu vou deixar por último tá bom? porque eles estão mais melecados do que os hidratantes vou colocando ai que cabelo vou colocando aqui no chão gente daí tinham velas lá tava mais caro do que eu paguei no Chile eu não lembro não vou lembrar o valor também nem nem que eu fosse falar eu não lembro mesmo o valor das velas tá? tava um pouco mais caro do que no Chile mas ainda assim se a gente for ver tava saindo quase 100 reais cada uma tá? isso comprando duas porque normalmente tanto Vitória Secrets quanto o Bath & Body Works normalmente tem as promoções gradativas um é tanto e se levar três paga mais barato no caso da vela levando duas saia mais barato então dava quase 100 reais cada e no Chile eu acho que eu paguei em torno de 80 a 85 reais cada mas daí se a gente for ver tem tanta marca você vai na Riachuelo você vai em tanta marca tanta loja de departamento que tem itens pra casa você vê que tem velas que são menores que são às vezes quase nesse valor sabe? então assim ai eu passo um plano mesmo é acho caro mas eu me programo pra ir não sou responsável não fico gastando além enfim eu me programo bastante quando eu vou pra esses lugares então eu aproveito que eu sei que eu vou ficar um tempo sem ter acesso e nisso eu vou usando os produtos eu não compro pra ficar enfeitando não eu olho ai nossa que dó tiro foto já era começo a usar esse aqui ai de falar outra coisa também Bath & Body Works me encanta por conta das embalagens natalinas eu amo Natal gente eu amo Natal eu deixo minha casa enfeitada de Natal o ano todo eu tiro porque tem que tirar e daí eu percebi que eu ia às vezes pela embalagem natalina mas não necessariamente as embalagens natalinas eram as mais cheirosas na minha opinião então essa vela aqui eu dei uma forçada até na fragrância mas é que o frasco a lata dela era muito linda tinha outros de Natal mas tipo assim tinha lá uma cena do Papai Noel toda fofinha ai você ia sentir o cheiro tinha cheiro de menta assim sabe? bem diferente do que você imaginava ao ver a lata esse aqui é um cheiro tipo frutado é um cheiro de vela americana assim não sei explicar é um cheiro de vela doce é um cheiro frutado tipo pêssego eu não sei explicar direito porque assim como tudo é muito novo pra mim eu ainda não peguei as manhas assim de decorar a fragrância sabe? mas esse aqui é mais forte é um cheiro adocicado meio frutado assim esse aqui é muito leve esse aqui porque assim eu fui escolhendo com o Denis como é uma fragrância que vai ficar na casa e não em mim porque é muito normal às vezes eu vou usar um perfume que o Denis não gosta às vezes ele usa um perfume que eu não gosto porque a gente meio que tá fazendo a coleção ele também tá fazendo a dele agora né então de perfume beleza cada um tem o seu mesmo que o outro não goste mas de vela daí a gente chega no consenso porque ambos vão ficar sentindo esse aqui é o Sunshine e Daff Daffodils Daffodils acho que é isso tá? gente esse aqui é muito leve eu deixei aceso hoje esse aqui tá vendo? já caiu uns negocinhos esse aqui é perfeito ele tem um cheirinho adocicado meio floralzinho leve é leve esse cheiro aqui é muito leve mas aquele cheiro calminho aconchegante que fica na sua casa assim é muito delicioso gente eu amei eu amei então o frasco dele a lata ela não é natalina é uma lata um pouco mais simples que o anterior mas é mais cheiroso que aquele então eu ficava sempre nesse dilema em relação a Bath and Matterworks seguindo aqui tem uma loja lá que é uma loja como fala? ocidental ai gente eu sou meio me catira nessa parte aí enfim se chama Tokutokuya Tokutokuya foi um japonês tava escrito aqui disfarça e daí comprei alguns itens lá eu achei a loja um pouco cara tinha assim alguns itens tipo assim skin care tinha bastante coisa se você gosta de itens de skin care coreanos japoneses enfim pode ser que você goste tem bastante coisa lá mas que nem eu fui procurar o cleansing oil da Biorei não tinha então depende assim tá esse aqui foi um chaveiro que eu comprei pro meu sobrinho vou entregar pra ele ó do tipo patrulha canina só não vem escrito mas é né patrulha canina e daí comprei algumas máscaras até mostrei lá no meu ínto pra vocês usei máscara eu não tenho o hábito de usar máscara não eu não percebo muito efeito mas eu queria sabe aquele momento do autocuidado de você colocar uma máscara e ficar 20 minutos ali fazendo qualquer coisa que seja pro seu gosto seu prazer sabe tipo ler um livro sei lá ficar de boa então acho que eu compro máscara por isso por isso que eu compro as baratinhas esse aqui sei lá não vou ficar traduzindo não tá gente porque nem sei o que tá escrito então ó é fruta cereja coco tem uma foto mas tá escrito outra coisa esse aqui é de alurônico essa aqui acho que eu cheguei a usar e essa aqui é de pérolas negras uau pérolas negras certo comprei lá tava 1,50 dólares mais ou menos a cotação no dia tava em média 5,35 tá bom isso pra comprar lá gente do céu preciso falar uma coisa muito 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 importante pra vocês isso foi a primeira vez que aconteceu com a gente o que aconteceu a gente tem alguns dólares de outras viagens eu lembro que por exemplo quando a gente foi a primeira vez pro Paraguai a gente tinha ido no ano anterior uns dois anos antes de ir pro Paraguai pela primeira vez nós tínhamos ido aos Estados Unidos né e daí a gente voltou de lá com algumas moedas americanas ok o Paraguai trabalha com o dólar perdão então eu pensei vou usar as minhas moedas e cheguei lá no Paraguai e eles falaram assim não a gente não trabalha com moeda aqui então eles não dão troco e moeda se a sua compra deu 9,50 eles vão te cobrar 10 dólares ou então você você trabalha esse troco aí em real e começa a fazer meio que uma confusão chega uma hora lá então assim Paraguai é meio chato em relação a nota e moeda então moeda eles não aceitam nenhuma loja que eu fui até agora aceitou moeda e daí eu lembro que a gente estava com algumas notas de 5 dólares que tinha um carimbo era uma nota que eles falam que é antiga eu sei que eles não aceitaram notas de 5 nossa que estavam com símbolo antiga ou carimbada e várias notas notas de 50 dólares e 100 dólares que estavam com uma manchinha assim não é tipo aquela coisa que o pessoal estoura a caixa a caixa do banco lá e as notas saem todas pintadas não era isso tá gente pelo amor de Deus senão nem teria aceitado uma nota dessa vinda de casa de câmbio mas a gente trocou grande parte dessas notas grandes de 50 e 100 dólares em casa de câmbio então a gente estava de boa mas eles o que que acontece muitas lojas não aceitavam nossas notas que tinham qualquer avaria qualquer manchinha qualquer manchinha gente negocinho assim uma pintinha não aceito então eu lembro uma vez que o Denis foi pagar um negócio que deu tipo 140 dólares eu acho que ela aceitou 35 dólares o resto ela falou assim essas notas eu não aceito então assim qual que é o meu conselho perante essa situação que aconteceu nessa última vez como a cotação deles lá eles muitas lojas aceitam em real vai com real aí se alguma loja não estiver compensando o câmbio aí você converte o dólar troca na casa de câmbio e paga em dólar do mais eu vou com essa experiência na próxima vez eu vou levar em real porque o real é nosso e tal a gente já pega quando a gente recebe o real a gente já tem as manhã de saber se é falso ou não a gente não vai aceitar nenhuma nota que a gente sabe que não vai ter um valor então o que a gente teve que fazer a gente tinha várias notas de 50 e de 100 várias não tão várias tá gente era tipo duas três e daí pra não perder a gente foi no cambista que são o pessoal que fica nas praças assim é meio perigoso mas ao mesmo tempo é seguro entendeu a polícia tá sempre por perto aí o que ele faz ele na hora de comprar os seus 50 dólares os seus 50 dólares passam a ser 48 dólares entendeu então você perde 2 dólares em média por nota se ela tiver a manchinha tá bom então isso vai depender também do cambista mas é importante vocês saberem isso se for trocar não aceita nenhuma nota manchada com qualquer avaria porque senão ela vai perder valor ou você nem vai conseguir utilizar depois tudo bem achei isso muito importante de falar porque assim é coisa que acontece e pega a gente de surpresa porque eu não tinha real no bolso tive que emprestar do Denis pra conseguir pagar minhas contas sendo que eu tinha dólar ali mas meus dólares não estavam sendo válidos sendo aceitos né e vamos lá vamos seguir comprei na loja eleganciar gente tome cuidado também com essa loja que tem muita loja falsa da elegance mas o certo é eleganciar é uma loja com logo preto umas letras bem compridinhas assim bem esticadinhas é uma loja que normalmente você sobe uma escada rolante pra daí sim você ter acesso a parte de cima ela é show ela é 100% confiável 100% original comprei aqui ó tá até com preço R$7,49 esse Unique One de coco gente eu nem abri ainda eu vi lá peguei eu tenho o vermelho desse Unique One meu cabeleireiro indicou agora eu não lembro se ele me indicou o de coco ou o verde eu falei ah gosto do cheiro de coco vou comprar o de coco ó é esse frasquinho aqui então ele é multifunções protetor térmico antifriz tem uma lista de benefícios aqui eu já gosto bastante do vermelho uso um pouquinho já é suficiente vou sentir o cheiro agora hum nossa ai que delícia dá vontade de comer hum nossa deu mais vontade de comer ainda ele é mais pastosinho ai que cheirinho bom de coco produto de cabelo com cheiro de coco sabe ai amei que delícia amo ai gente é tão bom a gente se cuidar é tão gostoso né ai coloquei tudo ao contrário ali a caixa seguindo aqui gente já vou aqui pra um que vocês gostam que eu sei que eu botei na foto de cá eu sei que vocês gostam sei que vocês amam falar de perfumaria aqui então vamos lá na loja lapetisqueira eu comprei dois itens um deles que eu pesquisei 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 lapetisqueira também é confiável graças a Deus esse aqui ó inclusive vem o selo importante vocês saberem esse selo aqui é o selo de produto original tá bom tem o nome é adpec é o selo adpec então é um um selo legal aí de vocês saberem se eu tiver certeza que é original eu comprei o Idol Nectar que é o L'eau de Parfum Nectar esse aqui é o de 100ml pesquisei bastante eu já tinha sentido numa loja em Itabaté vocês sabem que eu tenho o Idol de 25ml então ele já tá pra menos da metade e eu percebi que o Idol Nectar é meio parecido na minha opinião tá eu achei ele meio parecido com o tradicional porque tem alguns flancas que são muito distantes então eu gosto do tradicional eu queria um que fosse meio que parecido é claro que ele tem as suas diferenças ainda não peguei as mães aí de exatamente o que mas eu entre pegar o original e pegar o entre pegar o tradicional e o Nectar eu quis pegar o Nectar tá e daí nessa mesma loja eu comprei um kit desse produto aqui ó que é da Vela eu já tenho uma máscara que eu comprei na Cefra eu paguei uns ai agora eu não vou lembrar eu paguei quase 200 reais eu acho numa máscara da Vela cento e pouco gente eu sou péssima de guardar números acho que vocês percebem né enfim e daí eu queria comprar mais produtos da Vela da Vela Luminous e daí eu achei esse kit lá não tinha nessa loja a máscara grande mas o kit tava compensando e veio aqui ó deixa eu mostrar pra vocês ó veio aqui o shampoo mais a máscara essa máscara que eu já tenho e aqui veio um olhinho eu nem abri nada tá gente eu vim gravar o vídeo e tudo mais e daí eu vou passar pra vocês o valor dos dois produtos juntos porque daí ela foi negociando tá o perfume e dou o Nectar de 100ml mais o kit de cabelo da Vela deu 123 dólares aí vocês podem multiplicar por aproximadamente 5,35 dólares tudo bem seguindo aqui ai tá dando fome gente tô com muita fome sobre Milka gente o Milka também varia muito o valor eu comprei alguns na loja da Monalisa e comprei alguns no Shopping China ambos 100% originais tudo muito confiável tá então eles estavam mais ou menos 6,50 7 depende tem loja que muda o valor conforme o sabor e tudo mais mas vou mostrar aqui pra vocês eu comprei alguns eu vou dar de presente e gente Milka ou chocolate pra derreter rápido né ele tá reto aí você fala assim nossa o Milka ele já tá assim já tá derretido quebrado nossa aí você vem 14, 15 horas no carro coitado né se ele chegar em formato de de tablet você agradece então ó comprei aqui o Milka de Oreo comprei aqui Choco Swing tudo bem tá escrito aqui esse aqui é o Milka M Max aqueles que são mais altinhos comprei outro esse aqui deteu gente deu uma deformada aqui embaixo ó outro Milka Oreo que é um dos melhores na minha opinião e os que eu comprei ó na Monalisa ai gente eu amei Monalisa com certeza quando eu for no Paraguai de novo eu quero subir lá e ir de novo e daí na Monalisa ai esse aqui tá rachadinho também ai esses dois quebraram ó Milka é Penalty Caramel eu esqueci como é que fala o o Penalty aqui tá me desculpem não é Penalty do futebol falei tudo errado e o Choco e Biscuit ó certo gente uma delícia né seguindo aqui no Shopping China Shopping China também acho que eu já falei né 100% confiável e tudo mais comprei alguns itens o Shopping China ele tem uns preços legais só que quando você pega oferta daí é melhor ainda porque o preço cheio deles nem sempre é muito é não é muito como fala enfim as vezes você cuspi desculpa nem sempre vocês vão encontrar no Shopping China o melhor preço por isso que é legal você pesquisar dentre lojas oficiais e confiáveis mas o que que eu comprei lá comprei esse Silicon Mix que eu comprei lá em 2019 quando eu fui a primeira vez eu amei esse Silicon Mix aqui ele é muito de boa sabe aquele aquela máscara eu não sei se ele é máscara o que que ele é sabe o nome dele em si é um hair é um tratamento capilar eu chamo de máscara tá ele é muito básico você olha pra ele você olha assim nossa que sem graça dá nada pra ele quando você olha assim ó tipo ele nem é tão firme ele é firme mas se eu fizer assim ele já começa meio que querer sair ó e daí você olha assim ai um cheiro um cheiro mais simples né não é aquele cheiro ah um perfumaço é um cheiro simples textura mais simples cor simples mas ele dá show sabe ele 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 dá show assim é uma máscara que hidrata demais meu cabelo deixa ele emoliente levinho e tem um preço muito bom eu paguei se eu não me engano 7,50 dólares nele tá bom como eu falei já peguei já peguei a valores melhores no Shopping China quando tava em oferta mas como tava no preço cheio e essa versão aqui é do Argan Oil Moroccan Argan Oil então essa versão não é tão simples de achar por isso eu já comprei lá mas a versão tradicional que é a branquinha tava com desconto tava com promoção então tava valendo mais a pena gente eu nem tenho piscina né eu moro em prédio aqui no prédio tem piscina mas a minha boia se eu encher duas boias minhas já cobrem a piscina inteira mas eu fico me iludindo comprando boia bonita porque a Tassiel eu sempre vejo na Tassiel ela tem uma coleção imensa de boias lindas enfim daí a gente vê tava na oferta lá comprei quem sabe né quando vai pra praia a gente enche se a gente tiver bombinha senão o marido fica lá sem ar tô brincando a gente reveza a gente tocava trompete então assim eu tenho que ter vergonha na cara tenho que conseguir encher com o pulmão né mas olha só gente eu dou mil votos pra falar o assunto tá mas vamos lá comprei essa boia aqui no formato de kiwi e ela tem até uma beiradinha como se fosse o peludinho do kiwi é muito fofo olha só eu não vou lembrar o valor mas tava coisa de quase 6 dólares esse aqui foi no Shopping China e tava na oferta por isso que eu falei quando pega em oferta no Shopping China é melhor por isso que às vezes eu compro umas coisas que eu não necessariamente tava precisando tanto tipo a boia mas daí tava na oferta daí a gente né tá lá gente eu vou mostrar pra vocês esse aqui foi se não foi o produto que eu mais gostei é um doce eu amo Vitória Secrets já já eu esqueço essa história aí que eu fui enganada mas eu entrei no corredor de Vitória Secrets do Shopping China que inclusive tava muito no Boropo Show tinha muita marca sabe aquelas marcas que copiam a embalagem mas não vem escrito Vitória Secrets não chega a ser falsificado porque não é é uma outra marca mas eles tentam copiar ali um visual parecido pra te confundir e daí eu achei que tinham poucas poucas opções dos hidratantes e body splash de Vitória Secrets mas fato é que a Shopping China dá show na questão de perfumes da Vitória Secrets e bolsas também tá e daí eu fui lá e por que que eu fui experimentar sabendo que os perfumes deles são tão caros mas eu experimentei esse aqui que é o show de Vitória Secrets não tá aberto ainda eu quero gravar um vídeo especial abrindo e tudo mais eu experimentei esse perfume aqui eu falei assim meu Deus que perfume bom sabe o que que me lembrou esse perfume aqui sabe quando a gente tipo assim não sei se acontece com vocês mas as vezes quando eu vou pra pra praia não sumi sempre não tá mas quando eu vou aí eu vou lá passo protetor solar passo hidratante as vezes passo perfume aí eu gosto me perfumo pra entrar na praia mesmo né aí sabe quando você entra na água e junta o cheiro os cheiros que você passou mais o cheiro do mar vamos pensar no cheiro bom do mar tá não é aquele cheiro perto do óleo que desceu da barca não do navio do não sei o que da lancha não tá mas imagina aquele cheiro gostoso de mar sabe quando junta o cheiro do mar com o cheiro gostoso que já tava na sua pele não sei o que deu na minha cabeça mas foi esse cheiro que eu senti aqui no show de Victoria's Secret então eu amei essa fragrância eu fiquei pensando em comprar pensando pensando porque não tava na minha lista eu fui lá meio que pensando no Idou e esse aqui ele não chegava né no preço do Idou mas é um preço alto vou falar pra vocês tá mas assim gente eu gostei demais e eu não resisti comprei achei a versão de 100ml no Shopping China não sei se ele vai ter um desempenho bom porque o meu Bom Bichel é muito fraco mas mesmo assim eu gostei da fragrância e acabei comprando tá esse aqui foi cerca de 67,50 dólares então o precinho um pouco alto um pouco não né bem alto mas eu gostei da fragrância gente portanto eu comprei gente vou mostrar pra vocês quais foram as fragrâncias que o Denis comprou tá bom ele comprou algumas e ele traz pra vender ele já tem mais facilidade pra vender eu eu nem eu ainda não peguei as manhas de trazer pra vender assim mas eu vou mostrar pra vocês os itens dele a maioria a maioria assim acho que todos já estão vendidos e dois são deles tá mas não vou falar o valor até porque eu nem sei quanto é que ele pagou mas vou trazer pra vocês e segura aí que no final que eu vou mostrar os sabonetes de mão da Bath & Body Works tá peraí que eu vou puxar vamos lá ele comprou quatro cubas cubas são esses perfumes aqui que são eles eles se inspiram em perfumes famosos tá bom eu não sei se é por nome Cuba Prestige é um cinza ele comprou aqui o Cuba Jungle esse meio onça gente eu vim terminar aqui o vídeo porque minha bateria acabou então talvez se a iluminação tiver um pouquinho diferente aí porque ficou um pouco mais de noite vocês me desculpem tá mas vamos lá gente o Denis sempre quis comprar esse perfume aqui Blood da Chanel Blood da Chanel né é um perfume que é como ele é da Chanel eu lembro de várias vezes a gente ia em perfumarias em shopping tudo certinho aqui em Tabaté ou em São José dos Campos e tal e as vendedoras falaram assim não, esse perfume ele é exclusivo é só vendido pela Chanel e tal e outras horas falavam outras coisas então eu lembro que era muito difícil dele conseguir acessar esse perfume e ele é um perfume um pouco mais caro e tudo mais mas lá no Paraguai a gente conseguiu encontrar e ele comprou gente, que perfume é esse? sério é um dos perfumes mais assim diferentões que eu já senti de desenvolvimento sabe esse perfume as notas que que se afastam de você são umas e quando você chega perto da pessoa assim você sente outro perfume sabe você vai seguindo assim e você fala esse perfume é esse e eu achei até engraçado vou contando pra vocês como é dele e tá aberto tá então ele deixou mostrar eu lembro que no dia que a gente chegou lá do Paraguai das compras a gente tava no hotel ó esse frasco aqui a gente tava no hotel daí meus pais estavam em outro quarto daí eu fui levar alguma coisa lá pra minha mãe que eu não lembro e daí nisso o Denis tomou banho passou esse perfume quando eu tava ainda no corredor chegando perto do nosso quarto eu senti um cheiro muito fresco assim sabe de pessoa que acabou de tomar banho mas um cheiro fresco poderoso assim mesmo e daí tá daí eu falei nossa será que o Denis passou aquele perfume lá quando eu entrei no quarto e cheguei perto dele era outro cheiro falei assim meu Deus do céu que diferente então assim é uma questão de construção de notas mesmo diferentão vou mostrar um pouquinho só que eu tenho medo de roubar ele tem um esquema bem legal aqui ó que quando você chega com a tampa se você não coloca a tampa do lado certo o imã não pega ó tá vendo ele meio que nega sabe quando são os polos não se atraem um negócio assim eu não sei explicar direito mas assim é um perfume maço gente ele é meio que forte intenso e fresco ao mesmo tempo ele é muito bom sério muito 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 bom muito bom mesmo eu não tinha eu não sabia como é que era esse perfume mas ele sempre falava e realmente acho que vale todo o elogio vale toda toda a consideração que ele teve por esse perfume nossa gente é muito gostoso ele é jovem ao mesmo tempo e chique nossa é muito gostoso se vocês tiverem a oportunidade de experimentar de conhecer vale muito a pena tá é um perfume que eu eu tamires nunca tinha ouvido falar mas pode ser que ele seja muito mais comum e só eu que não tinha ouvido falar ainda tá mas fica aí de dica pra vocês tem no Paraguai e um outro perfume que ele tava muito muito afim de comprar assim é um perfume que eu lembro que ele falou assim ah tem um perfume da Azarro que era parecido com esse eu lembro da gente ir na Renner o Denis pediu um perfume do Azarro que ele gostava né e daí o vendedor falou assim ó eu tenho o do Azarro que você quer mas eu tenho um da Polo da Polo Ralph Lauren ele tem um nome aqui mas eu não sei direito mas eu chamo de verde de green ele falou assim ó eu tenho da Polo do Polo que é bem parecido só que é muito mais forte daí o Denis falou ah deixa eu sentir então e ele se apaixonou nesse perfume que é assim o Denis tava até assistindo bastante a resenha do Junior Barreiro eu não sei direito mas vocês devem saber né ele faz umas resenhas espetaculares muito técnicas e tudo mais e ele elogiou demais esse perfume aqui e realmente é tudo que o Junior falou é um perfume muito poderoso é um perfume sedutor é um perfume assim que é pra homem sabe de personalidade um homem que sabe o que é aqui com esse perfume então ele até pra mim nossa ele ele lembra um pouquinho o tabaco assim sabe ele tem um monte de nota mas no fundo ele é forte que ele lembra um pouquinho tabaco pra mim na minha percepção é um perfume bem masculino mesmo é claro que mulheres também podem usar à vontade se vocês quiserem cada um usa o que quer mas eu acho que ele tem um peso assim sabe ele tem uma uma potência assim ele tem notas que deixam ele bem masculino assim ultrapassa o amadeirado vai lá pro tabaco já sabe não sei explicar porque não é que não são notas que são confortáveis pra mim né que são da minha zona de conforto aliás não que eu saiba falar muito né mas esse aqui fugiu mais ainda mas ele é um perfume muito forte muito forte ele lembra só pra vocês terem uma noção tá na minha cabeça aqui estilo sem orene estilo homem mais maduro que gosta de uns perfumes mais sérios é isso bem sério mesmo tá gente ó esse é o frasco dele eu não sei o quão popular ele é ou não porque eu não sou tão antenada com parte de perfumaria masculina tá mas já vou guardar pra não ter nenhum risco de derrubar né então foram esses os perfumes que o Denis comprou e vou encerrar esse vídeo com as minhas companhias de sabonete líquido pras mãos da Beth & Baruworks deixa eu puxar aqui esse saco tá perigoso tá vazando eu não vou falar fragrância por fragrância até porque eu não decorei e realmente fica meio que vazando na hora que você abre mas eu vou mostrando as carinhas pra vocês tá comprei os sabonetes líquidos eles estão meio borradinhos porque daí tem uma etiqueta aqui atrás mas como alguns vazaram eles meio que foram derretendo a etiquetinha que fica uma etiquetinha de original e tudo mais mas é um papelzinho então de boa sair ó eu vou mostrando pra vocês o que que acontece quando você olha no líquido você fala assim nossa é muito líquido uma aguinha mas a hora que você aperta o primeiro pump aqui ele já transforma em espuma tipo sabe a espuma de limpeza de rosto de cronos que sai em espuma que tem um sensorial mais gostoso é isso gente então comprei esse aqui que é o pop by Beth & Baruworks é isso mesmo né mas é o pop que é o floral e acontecia a mesma coisa aqui nos sabonetes líquidos as vezes eu queria uma embalagem de natal e tinha um cheiro de mento um cheiro ardido e não era muito o cheirinho de de caramelo de marshmallow que eu tava esperando sabe natal não sei eu imagino uma coisinha mais doce então algumas embalagens elas não condizem muito com a fragrância que tem dentro meu cérebro bugava lá esse aqui eu comprei pra dar uma mudada mas ele é bem cítrico é meio que é de abacaxi se não me engano que é o Sun Washed Citrus tá esse amarelinho aqui esse aqui tem uma pegada de natal mas eu lembro que o cheiro dele não é muito natalino não é o White Tear is Sag ou Sag não sei exatamente esse aqui é o de natal de coisa mais linda olha só que fofinho esse aqui é o Merry Christmas Winter Candy Apple certo esse aqui esse aqui eu comprei dois tá esse aqui provavelmente eu vou dar de presente que é o Cactus Blossom comprei dois deles esse aqui é um dos mais cheirosos e como eu falei alguns eu acabei até aceitando um pouco a embalagem esse aqui Japanese Cherry Blossom esse aqui é muito famoso tem nem inteira dele assim porque ó o sabonete de mão tem muito assim tem só o sabonete de mão daquela fragrância mas eu não encontrava o hidratante e o body splash dele sabe então eu comprei o sabonete mas esse aqui eu sei que tem nem inteira esse aqui também tem um frasco mais simples ó que é o Ice Dragon Fruit Tear e tem aqui esse aqui eu já abri lá em Foz do Iguaçu mesmo no hotel que eu queria ir experimentando né que é o Coastal Air um azulzinho ó bem bonito também tá gente tô muito feliz com as minhas compras né a gente vai superando aí o que não foi legal mas eu acho que vale muito a pena ir ao Paraguai espero que vocês gostem do vídeo do vlog que eu vou fazer que dê um norte pra vocês assim 14, 15 horas de estrada não é simples né é longo mas também não é impossível né acho que a gente tendo um planejamento a gente tendo acho que se organizando é possível e eu achei legal que só de eu ter falado ai fui pro Paraguai de novo eu recebi uns comentários assim tipo ai meu sonho é ir pro Paraguai queria muito ir e tal gente de verdade eu já né graças a Deus tive a oportunidade de viajar pra fora já em alguns momentos tudo mais e eu acho que assim diz do quão do quão é acessível o Paraguai eu acho que é um dos países mais acessíveis pra gente conseguir ir é claro que o Brasil é imenso então pode ter uma distância menor ou maior dependendo de onde você mora né eu considero que eu moro longe do Paraguai né 14, 15 horas de estrada eu considero longe mas mesmo assim se organizando dá pra ir sabe mas o que eu queria dizer pra eu ter acesso a esses produtos se não fosse pelo Paraguai só fazendo uma viagem de avião muitas vezes e as vezes o preço de tudo tudo que eu fosse considerar talvez fosse maior sabe enfim então eu acho que o Paraguai né e a Foz do Iguaçu ficar no tema Foz do Iguaçu e dali atravessar pra ir pro Paraguai eu acho que se organizar eu acho que dá pra fazer sabe então considerem aí quem tem esse sonho não pense que é impossível não pense que é tão distante eu acho que novamente acho que se a gente se organizar se a gente se planejar ai nem que sei lá leve 3 anos pra me organizar tudo bem mas se é o seu sonho se é a sua vontade eu acho que vale a pena Foz do Iguaçu uma cidade que eu gosto demais abraço pra quem mora aí inclusive é uma cidade que tem lá o Parque das Aves você pode ir tem o nossa agora eu vou esquecer né mas tem Cataratas do Iguaçu que é a coisa mais linda assim se eu pudesse eu iria lá todas as vezes que eu vou aqui dessa vez eu só tinha 2 dias mesmo né mas assim tem muita coisa legal pra fazer em Foz do Iguaçu então acho que dá pra organizar um passeio muito gostoso e vocês também terem acesso a esses produtos tá bom desejo de coração que você que deseja ir pra lá que você consiga e consiga se planejar tá bom gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo gravei aqui com muito carinho agora tô liberada pra usar pra comer o Milka e é isso tá bom até o próximo vídeo beijo tchau 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 tchau